Estamos de volta e olha, o Procon do Paraná está fiscalizando os preços abusivos em repelentes. É isso mesmo que você ouviu aqui, com o aumento nos casos de dengue, a venda do produto subiu e alguns estabelecimentos estão se aproveitando disso. Quem tem os detalhes ao vivo? Fernando Lopes. Que coisa, hein, Fernando? Conta pra gente como é que está a situação aqui em Cascavel. Isso lembra a gente da época da Covid, né, com álcool em gel, né, Fernando? Justamente, Ivan. Lembra, né, naquela época em que você tentava comprar álcool em gel, era muito difícil de encontrar e quando encontrava, o preço estava lá em cima. Segundo o Procon, tem acontecido a mesma coisa, né, num grau um pouco menor, obviamente, mas com repelentes por conta do grande número de casos de dengue no Paraná. Ontem, o Procon Estadual, juntamente com a Secretaria Estadual de Justiça, expediu uma recomendação para representantes, farmácias, supermercados, todo mundo que vende este tipo de produto. O objetivo é evitar essa alta abusiva dos preços sem justificativa. Nós procuramos o Procon aqui de Cascavel, que também está atento e que orientou, né, aos consumidores, qualquer suspeita de aumento abusivo, procurar o órgão. Vamos ouvir a entrevista. Não tivemos nenhuma reclamação, mas estamos atentos. Caso algum consumidor entenda que o preço que ele está pagando é abusivo, pode nos procurar que nós estaremos agindo. Os locais de venda são inúmeros, então não tem como nós fazer uma arrastão em todos os estabelecimentos. Então nós sugerimos ao consumidor que pesquise. É aquela velha sugestão, sola de sapato. Hoje está fácil pela internet, você tem acesso, vejam de que é mais barato. Caso, veja aqui, comprava esse produto por um valor e houve um aumento excessivo nesse período, nos procure que nós vamos àquele estabelecimento e vamos solicitar a documentação atual que ele está vendendo e o valor de 30 dias atrás ou 40 dias que era praticado. Como não existe um tabelamento, cada estabelecimento pode vender ao preço que ele imagina que ele tem uma margem e que ele precisa vender. Agora, se o aumento foi excessivo, ele vai ter que explicar para o PROCON o que motivou esse aumento. Caso nós entendamos que esse aumento é injustificável, é passível de atuação. Pois é, proteção contra o mosquito da dengue, mas é importante proteger o orçamento também, né? Fernando, Ivan?